Música Fala galera gente, Bruno na área e bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos em Portal 2, continuando nossas aventuras Pode dizer assim, sei lá né, com o Felps se apresenta aí cara Fala galera, beleza, que quem fala o Felps Correa Toma aí, rajada na cara Tá de boa Tá, eu vou continuar o último episódio, se você não viu, confere lá pro link na descrição Olha que louco, parece um PC aqui de casa, você afasta ele e entra na parede, se você chegar perto ele volta Que isso? Você viu? Olha lá Olha lá Que louco, hein Deixa eu ver meu face aqui Tem alguma coisa que você foi mexer aqui ou já tá configurado? Já tá configurado já, é a última fase que nós estamos Só acessar o seu face então Beleza, vamos embora Só acessar Tchau Felps Falou Tá preparado? Tô Bora começar a pensar então É, bora A gente tem que ter uma maneira de pegar aquelas caixas Sim, sim E aí Nossa, esse ventilador Portal aqui tem que ter Tá um e dois, né Ah, aqui ó Aqui, ó Aqui, ó Aham Vai lá Só que tem que ir no momento certo Como é que pega, eu não lembro É com E, não é? E? Ah, eu não lembro também não Se não for, você tem? Eu pulei Não, pulou muito cedo Muito cedo Eu tô indo aí Tentar colocar um portal aí do lado Ah, não Verdade Tem que um pular pra bater no botão É verdade Tem essa Ah, é Calma aí então Pra bater no botão ali, como que é? É aqui ó, no de baixo que eu coloquei um, tá ligado? Posso jogar um portal aqui? Pode Vou do lado do senhor Então eu vou pular no botão, você pega o negócio, beleza? Ok Ah Tem um tempo Tem um tempo Só aí Você tem que ir logo quando ele começa a acender os verdes Faz um som, né? Uhum Volta aí, volta aí Tá aí, tá aí Tá aqui, tá aqui Coloca ali o portal ali embaixo Eu coloco Vai, boa sorte Ok Aí, vai Fui Aí Caraca, hein Beleza, agora abre um portal pra você voltar aqui no azul claro Tá indo Chegando Aí sim, que louco E agora? Coloca aqui Coloca É, coloca nesse quadrado aqui, ó Alguma Ah, uma boa Coloca aí, vamos ver Tem alguma coisa errada Ah, ele para o ventilador, olha lá Tô querendo que a gente vai ter que passar no ventilador? Pera aí, ele tá parando no ventilador? Olha, tem um tranco aqui, Fiops Tô passando no ventilador Parou o ventilador É, parou Mas só que se eu soltar isso daqui, ó Vamos aí Olha lá É, deixa assim Eu quero me jogar no ventilador pra ver Beleza Nossa, morri Onde você morreu? No ventilador Ah, mas por que você não pediu pra eu segurar? Não, não Eu só queria ver como é que era Eu precisava experimentar isso Vai lá Você joga lá no ventilador Vamos ver Você joga Vê o que que tem lá Ok Ah, beleza Não, não Tipo, só isso Aconteceu Não, é porque Já vai ter portal seu aqui Então tá de boa Tô indo Uou Onde que você passa? Onde que você passa? Você avisou? Não tô vendo Parece que não tem nada aqui Tem nada aí? Não, tem uma porta aqui Ah, é o fim Passa nessa porta aí Ah, é verdade Ai, meu portal saiu Que legal Não, mas tipo Passa ali, passa ali Eu passei Vai lá ver o que tem dentro da sala Tranquilo, vamos lá Estou dentro Tab Tá Aperta a tab Você consegue ter minha visão, né? Sim, sim, sim Beleza Tem um negócio aí Vê se tem algum vidro quebrado Não Não Ó, você tá vendo? Volta ali na sala anterior Volta ali Tem um negocinho na parede Tipo de receber raio laser Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo Volta Aí Aqui Ah, tá pra desligar o ventilador Então, mas só que ele dá o fã Tem um negócio aqui, ó É, isso daí Eu e você tem que apertar junto Pra sair Isso aqui é o final Sim, esse é o fim Você tem que achar um jeito De colocar o portal aí E colocar o portal aqui Isso dá Não dá, não Tá, deixa eu pensar Ah, pera aí Deixa eu ver uma coisa Volta nessa sala aí É, volta nessa daí Tem algum portal branco Olha o teto Alguma coisa assim Nada Dois mil anos depois Tá aqui dentro Já era Aí, boa Portal aí Deixa eu colocar o portal ali Tranquilão Caraca, que louco Vou soltar aqui o negócio Aí Ai Oi Beleza Peraí, apagou Ih, mas É, tá certo Agora Ah, beleza Deu certo Isso aí Ah, era só uma vez Só, né Só uma vez Tô indo, tô indo Não, 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 não Quase Cara Meu Deus do céu Ah, essa não foi tão difícil não Não, imagina Quase nada, né Ah, mais ou menos Ele tá começando a dificultar Isso é bom Isso é muito bom Esse perninho do Phelps Precisa me guardar em Phelps Muito magro Insira o disco Ah, o disco tá aqui Pode inserir? Pode, tô vendo essa forma É aquele que instala o modem, tá ligado? Programinha do modem Vendo o CDzinho do Sucrilho Nossa Direto da... Não, vou falar que é uma palavra Cara, teve Teve um Um Sucrilhos que eu comprei Que tinha um CD do Grand Chase Velho, lá do jogo da Level Up Nossa, caramba E aí eu tenho um CD até hoje, velho Que eu comprei no Sucrilhos Sério? Uhum Sério Um CDzinho que vinha com os jogos da Level Up da época Acho que 90% daqueles jogos não existe mais É Eu tinha CD de revista que você comprava Foi lá que eu conheci Age of Empires 2 Muito louco Qual que a gente vai agora? 2, 1 O que deu 3? 3, lá em cima Lá em cima Sabe como que chega lá? Vamos ver Ali, ó É só colocar o portal lá E aqui Que aí vai cair nesse negócio aqui de baixo Não é? Verdade Aquela primeira vez que você me trollou Sim Aí, ó Ai Beleza Opa Olha meu PC Aí Bota pro 1 Isso, vai Certinho Cumprimenta Empatou Vai Mais um, hein Vamos ver quem ganha Boa sorte Tá bom, já deu Vai, vambora Acaba o vídeo aqui Na Itaquina Esse progresso foi criado Então é abandonado por humanos Eles tendem a fazer isso Criam algo maravilhoso E depois abandono Ok, né Só ali, verdade Estádio da Copa Manda abraço Cursos Ah, muito mortal É, então Estádio da Copa Tá aí Nossa Tem um monte Tá, vamos ver Onde que nós vamos colocar Acho que ela é em cima Em algum lugar, hein Você entende Isso aqui é uma esteira Que dá pra ligar? Não, isso daqui é É tipo Ali, ó Vambora É só pra andar, entendeu É tipo Pra ficar andando Então serve como parede Caraca, que louco Tá, ó Fica aqui Um de outubro, beleza Meu Deus A gente vai se matar Literalmente, né Só me segue, beleza Me segue Ok Vé Não desce do negócio Tem um botão pra correr? Não Ou tem, sei lá Não, acho que não Não vou nem arriscar aqui Vai, fica parado Do meu lado aqui Grudado em mim Aí Eu vou colocar o portal ali Nós vamos cair, ó Aí, foi Beleza Ufa Calma E aí Peraí É aqui em cima, né Peraí, volta aqui, ó Volta aqui Dá pra mim colocar em cima Se você quiser Então, mas como que nós vamos Ah é, bora Coloca lá Boa Verdade Coloca ali Lá em cima Aí termina Dá pra não chegar Ok Aí Que isso, hein, cara Como é que a gente vai chegar em cima Aqui, ó Anda Entra no portal É verdade Nossa Eu pensando que você estava bem de memória Sabendo que você fez certo Você faz uma dessa, cara Tá, tá Não Nem quero falar sobre isso Tá Tem um negócio lá Era zoeiro Sei, sim Que era zoeiro Eu não dava pro portal aqui Ai Ai Eu sou MacGyver ou não? Desculpa aí, né Eu consigo subir aí Não, não consigo não, esquece Quer ver? Eu vou fazer pra você isso daí Peraí Ó, é só fazer isso, ó Calma aí Vai, sobe Eu errei com o negócio Valeu Aí, pronto Aí eu fico aqui? Não, nós precisamos pegar uma bola em algum lugar Tá, calma Tem que apertar algum botão ali Vê ali, ó Vai naquela parte ali, ó Tá vendo já, tá vendo O que que tem que Tem que pular lá, então? Tem Deixa eu jogar aqui Será que tá aqui Eu consigo chegar lá? Consegue Você vai indo de cima Nossa, eu tô ruim hoje, hein Meu Deus Meu Deus Tá aqui Aí, aperta aí Caiu aí? Não vi nada Ali, tá ali a bola Tá ali embaixo Então vai ter que pegar lá Posso pular lá? Pode, pode pular Uou Calma aí Pegar ela e passar aí Tá Deixa eu ver o negócio Posso Acho que Ah, tá Você consegue pegar? Então, pula Que eu tento pegar Dois mil anos depois Ah, não Simples Faz assim Não, não Tira Não é que tira, não lembro Coloca o portal aqui, ó O seu outro aí Coloca aqui Aí, pronto Agora a hora que você bater Você joga o portal aqui A hora que você bater no meu Beleza Vai ter que soltar a bola Ixi Dá pra fazer Calma aí Aê Caraca É um mito Coloca ali Cuidado, hein Cuidado Eu te joguei Nossa Acabou, é só sair? Acabou Vambora Easy Vai nessa Mais ou menos Falou, galera Forte abraço a todo mundo Deixa o like Favorito, tamo junto É nóis E valeu, falou Sai aí com o Felps falou Like favorito O Twitter do Felps tá na descrição Bora lá atormentar ele Valeu todo mundo pelo apoio O playlist do Portal Dos vídeos de Portal Tá na descrição Se você não viu o episódio anterior Bora conferir lá E conta com a opinião de vocês Pra trazer mais vídeos de Portal Aqui no canal Três vídeos todos os dias Às onze Às três Às seis Mas por enquanto é isso aí A gente vai no Neste Então até o próximo dia Até o próximo vídeo Partiu Tchau 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 Tchau